1968, Universidade de Nanté, localizada na periferia de Paris. O movimento estudantil ocupa a reitoria. Com o fechar dos portões, ganha força com o deslocamento dos estudantes para Sorbonne e em ruas de toda a cidade. Em poucos dias, o movimento ganha classe operária e se torna de massa dentro de um país capitalista. Ideais de esquerda diferentes do Partido Comunista, que tomava então a União Soviética. Tempos de maio de 1968, lembrados em um colóquio de três dias no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 50 anos depois. A cidade de revolução é uma ideia bastante distinta daquela de 1917, por exemplo. A maneira na qual ela se efetiva. Ela deixa de ser uma revolução que toma diretamente o poder político central e passa a ser uma revolução muito mais centrada sobre a transformação da vida cotidiana. Criar espaços de discussão política desierarquizados, sem hierarquia, espaços horizontais, a qual todo mundo pode se exprimir da mesma forma, o que permite que as mulheres tragam os seus problemas para o centro do debate. Em segundo lugar, a questão que eu dizia é colocar no centro das questões políticas o problema de como se vive efetivamente, o problema da vida cotidiana. Isso vai permitir que apareçam, por exemplo, as questões relativas à desigualdade de gênero. Então, logo depois de 1968, o feminismo ganhou uma força muito grande. Na França, por exemplo, em 1970, você já tem um movimento feminista muito bem organizado. Em 1971, você já tem um movimento homossexual muito bem organizado. E todos eles reivindicam o 68. Uma crítica da modernidade como um todo, do trabalho alienado, da ciência alienada, da tecnologia alienada, da ecologia alienada. Enfim, todas as questões culturais que vieram no primeiro plano e que evidenciaram o momento em que o capitalismo da produção passava para o capitalismo de consumo. Em junho, começa uma repressão forte. Começa uma repressão forte aos movimentos de extrema esquerda, aos movimentos grevistas e muitos militantes vão, de fato, ser presos. Muitas vezes se fala de mais de 1968 como uma coisa meio hippie, mas, na verdade, teve muita repressão. 1968 foi ano de movimento mundial. O Brasil vivia o pós-golpe de 1964, quando ainda havia esperança de fim de poder ditatorial. O AI-5, em novembro, é a tentativa de barrar o movimento em prol de políticas sociais. A mídia repercutia ao movimento francês por aqui. Em 68, você já tinha uma atividade muito grande das mídias, e, sobretudo, do jornalismo internacional. Eu me lembro de 68, eu estava na Maria Antônia, aqui em São Paulo, e a gente já tinha, a gente colava as fotos dos jornais do que estava acontecendo em Paris. E a grande questão era, nossa, é uma revolução, porque o poder se paralisou e os estudantes não tomaram o poder, porque não se tratava disso. Mas a pergunta era, será possível uma revolução sem violência? Porque realmente não houve violência nas barricadas, etc., mas não houve mortos, quer dizer, a ideia de uma violência à moda antiga não aconteceu lá. Então, era uma espécie de interrogação vista com muito interesse, pelo menos aqui no Brasil, com os acontecimentos do maio francês. Marcelo Ridente, professor de Sociologia da Unicamp, observa que o movimento estudantil brasileiro, em 1968, teve uma dinâmica própria, e nem sempre os fatos foram reflexo do maio francês, mas sim aconteceram de maneira conjugada e multifacetada. Uma insatisfação com a ordem estabelecida, quer no lado americano da Guerra Fria, quer no lado soviético. Então, 1968 tem muitas faces, tem movimentos pacifistas, tem movimentos guerrilheiros, tem movimentos dos Panteras Negras nos Estados Unidos, tem o movimento hippie, tem a Primavera de Praga na Tchecoslováquia. Enfim, é um movimento internacional muito multifacetado, que alguns têm até trabalhado recentemente com a ideia do Global Sixties, os anos 60 globais, porque havia uma interconexão entre essa insatisfação que explodiu em várias partes em 68. A política por meio das manifestações culturais ou a estética da política. A abordagem dos temas era compartilhada e criativa. O teatro de arena, o teatro opinião, o cinema novo, tudo isso, não só no ano de 68, mas o que a gente podia chamar de uma época de 68, está muito marcado pela ligação, pela politização da arte, mas também, ao mesmo tempo, por uma espécie de estetização da política. O ato político tem uma certa beleza intrínseca ao resistir à ditadura, por exemplo. Então, tem muitos aspectos interessantes e eu vou destacar, por exemplo, como aparece a figura do Che Guevara em algumas canções, filmes, até mesmo no movimento que foi muito expressivo de 68, que foi o tropicalismo. O tropicalismo não era diretamente político, mas a canção talvez mais interessante que já tenha sido feita em homenagem ao Che Guevara foi a canção do Caetano Veloso, Soi Louco por Ti, América. Exatamente na América, naquele ano, aconteciam os assassinatos de Martin Luther King, nos Estados Unidos, e de Edson Luiz, no Brasil. Mortes emblemáticas que refletem a violência e o racismo, mais contemporâneos do que nunca. Nós começamos as comemorações de maio de 68 com o assassinato de alguém como a Marielle. Então, em alguma medida, o que a gente vê é uma continuidade de um processo de violência e marginalização da vida. Há um filósofo que chama isso de necropolítica, que é a política da morte. A gente vive um sistema e um regime em que há quem decide quem pode morrer, como morrer, e, de certo modo, há práticas de violência que se espraiam pela vida cotidiana e acho que isso continua. De certo modo, 50 anos depois, o que a gente vê é uma continuidade desse processo de violência. A gente está num momento que houve uma primeira ruptura institucional há dois anos atrás, e a gente não sabe se essa ruptura institucional vai se aprofundar nos próximos anos. Assim como entre 64 e 68, após 64 e 66, a gente ainda podia ter a esperança que ia ter as eleições, que a gente ia voltar para a democracia. Mas 68 veio para mostrar que isso não ia acontecer. A gente está um pouco nesse intervalo. A gente não sabe se a gente vai conseguir sair desse buraco ou se, de repente, um novo 68, esse lado negativo do 68, um novo AI-5 ou algo semelhante, vai se apresentar no nosso horizonte. Então, acho que há uma relação nesse sentido e há uma relação também no fato de que é muito curioso notar que esses momentos de grande fechamento político acontecem em momentos nos quais existem mobilizações, fortes mobilizações progressistas por parte da sociedade. Acho que hoje existem demandas organizadas na sociedade brasileira que são mais progressistas do que a gente tinha 10 anos atrás num momento de um governo de esquerda. e é, em parte, por reação a isso que a gente está vivendo esse contexto de fechamento da democracia, que é uma tentativa de impedir, mais uma vez, que a sociedade se transforme como a gente gostaria que ela se transformasse. e é, em parte. E é, em parte. E é, em parte.